Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Antes de entrar no assunto que me traz aqui hoje, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal. Se vocês gostam dos meus vídeos informativos, se querem mais vídeos informativos, inscrevam-se no canal, subscrevam as notificações no sininho e não menos importante, partilhem o vídeo com os vossos amigos porque quanto mais o canal crescer, mais eu me sentirei motivado a gravar novos vídeos com tantas informações. A pergunta que eu escolhi hoje e que me traz cá está relacionada com as manifestações de interesse. Muitas pessoas têm-me perguntado se as manifestações de interesse voltaram, se estando no Brasil podem recorrer a este mecanismo legal que é a manifestação de interesse. Antes de responder a esta questão, importa esclarecer o que é que é a manifestação de interesse. A manifestação de interesse estava prevista no artigo 88, número 2 da lei 23 de 2007 e permitia que aquelas pessoas que vinham para Portugal sem visto, vocês sabem que a forma correta de emigrar para qualquer país é primeiro pedir um visto e quando nesse país solicitar uma autorização de residência. Por exemplo, se vocês querem trabalhar, podem requerer no consulado português da vossa área de residência um visto de trabalho e quando em Portugal podem requerer então autorização de residência. Mas muitas pessoas optavam por não fazer, vinham diretamente para Portugal e até quando lhes era perguntado a que vinham, se vinham como turistas, se vinham trabalhar, se vinham estudar, muitas pessoas ocultavam as verdadeiras intenções e diziam que vinham como turistas. E quando em Portugal requeriam então o número de contribuinte, o número de contribuinte em Portugal designa-se de NIF, Número de Identificação Fiscal, e este número no Brasil equivale ao vosso CPF. Requeriam então o NIF, requeriam também o NIS, que é o Número da Segurança Social, e conseguindo obter cá um emprego, encontrar um emprego, as pessoas informavam então as autoridades em Portugal que pretendiam ficar cá a trabalhar. Para isso requeriam então uma manifestação de interesse junto da entidade responsável. Ora, a entidade responsável anteriormente era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e hoje é a AIMA. E este mecanismo facilitador permitiu que muita gente se regularizasse. Isto provocou um colapso no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, anteriormente e agora na AIMA. Deixou de ser humanamente possível dar resposta a todas estas pessoas. Estima-se que cerca de 400 mil pedidos estivessem em simultâneo para ser analisados na AIMA. Imaginem que 400 mil pessoas recorreram a este mecanismo e não conseguiram obter a resposta. Pelo menos de forma célere ou tão célere quanto gostariam. E o que é que o Estado Português resolveu fazer? Contratar mais pessoas? Sim, se o Estado Português fosse uma pessoa de bem, era o que faria. O Estado Português, por vezes, tem ou usa de má fé. O Estado Português não contratou mais pessoas, o Estado Português é avesso aos funcionários públicos, não gosta dos funcionários públicos e decidiu, então, em vez de contratar mais pessoas e resolver a situação a todas estas pessoas e regularizá-las, porque, na verdade, Portugal precisa destas pessoas. Nós temos um problema demográfico. Não é por acaso que tanta gente emigra para Portugal. Nós precisamos destes trabalhadores. E o Estado Português, em vez de contratar mais pessoas e de arranjar a forma de os regularizar, porque só assim as pessoas conseguem ter uma vida digna, não, o Estado Português decidiu terminar com as manifestações de interesse, usando, como disse, de má fé e passo já a explicar porquê. No dia 3 de junho de 2024 foi aprovado um decreto-lei em que foram revogadas as manifestações de interesse. Deixou de ser possível que as pessoas regularizarem a sua situação mediante uma manifestação de interesse. E reparem, e porquê que eu digo e disse há pouco má fé? Porque isto foi aprovado no dia 3 de junho de 2024 para entrar em vigor no dia 4 de junho, sem qualquer aviso prévio, sem que estas pessoas que já cá estavam e tinham esta expectativa legítima de se regularizar, sem que o pudessem fazer. Ou seja, de um dia para o outro o Estado decidiu terminar com as manifestações de interesse. Ora, isto provocou alguma indignação, nomeadamente junto das associações de imigrantes e até junto dos sindicatos, que reivindicaram e, de certa forma, mostraram o seu desagrado contra esta medida tão repentina. E não é por acaso que eu falo aqui dos sindicatos. Quem reside em Portugal, quem trabalha em Portugal, eu recomendo sempre que estas pessoas se sindicalizem. Os sindicatos em Portugal funcionam extraordinariamente bem, defendem os interesses dos trabalhadores por um preço muito, muito baixo. Estes sindicatos, nomeadamente a união dos sindicatos de cada um dos distritos, providencia um advogado de forma quase gratuita aos seus associados. Não deixem por isso, quando estiverem em Portugal, de se sindicalizar. Para resolver então esta situação, que como disse, houve então as reivindicações quer das associações de imigrantes, quer dos sindicatos, o Estado português, a Assembleia da República, melhor dizendo, no dia 7 de novembro, aprovou uma lei que veio permitir que quem já estava em Portugal, notem, quem já estava em Portugal até o dia 3 de junho, quem estava inscrito na Segurança Social e já contribuía para a nossa Segurança Social em Portugal, vai poder agora, ainda assim, e apesar de a manifestação de interesse, como disse, ter sido revogada, mas estas pessoas poderão ainda recorrer a ela. Notem que, como disse, é só para estas pessoas, só para quem estava em Portugal até o dia 3 de junho, só para quem contribuía, estava inscrito na Segurança Social e para ela contribuía, como disse. Portanto, todas as outras pessoas que estão no Brasil não contem com este mecanismo. Se vocês estão no Brasil e querem vir para Portugal, seja a que título for, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para o que for, requeram primeiro um visto no Consulado Português da vossa área de residência e, quando em Portugal, poderão, sim, requerer uma autorização de residência. É assim que as coisas funcionam. Eu tenho um vídeo onde falo um pouco sobre isto, sobre este assunto de imigrar para Portugal de forma irregular e até enganar, como se engana a imigração. Isto é apenas uma frase chamativa, porque é tudo aquilo que eu nunca aconselhei às pessoas, nem aconselho. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Mais uma vez, subscrevam o canal, ativem as notificações no sininho, partilhem o vídeo com os vossos amigos. Agradeço, mais uma vez, todas as sugestões de vídeos, todos os vossos comentários e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos.